Se não desse, eu estaria lá fazendo a mala, é simples, eu já deixei ela pronta, tá? A cara dele, 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 sabe o que o Cabrito fez? Pegou, fechou a mala e levou pra lá pro quarto que eu tava lá do Neymar, foi isso, a salvada dele, se ele, se o Marco, porque o Marco, o Marco, olha só, eu vou explicar, o Marco, tipo, ele, o que que acontece? Eu coloquei o Marco, não, Marco Triloco, olha o que aconteceu, calma, vou falar, calma, é que o Marco não tem um fígado, metade do fígado é, sei lá, o que que tem, se ele toma dois, três corpos, fora, passou dali, tem uma parte que ele, mano, ele transtorna, porque ele tinha, um exemplo aqui, o que é? Pô, calma, explica, porque, porque ele, ele, chat, tomou rocutan e bebeu com rocutan, aí fudeu o fígado dele, aí o que que acontece? Ele tava, tava saindo do, do lugar lá, ele falou pra mim, eu vou trazer a sua mala, no meio do caminho, quando ele tava chegando, o Boca me ligou e falou, ó, bateu a brisa no Marco, tá louco, que não vai dar. Ele começa a falar tudo menos português, ele fala tudo menos português, aí nisso eu falei, Boca, vê se o Cabrito consegue fechar a minha mala, ele traz pra mim, porque o voo era, mano, o voo era logo depois, aí, aí você viu a situação, ajudou, se não desse, se eu tava ali, eu ia pegar o Uber, infelizmente, eu ia ter que pegar o Uber.